Conheça quem participa do projeto Praça das Famílias e ajuda a construir a Catedral Cristo Rei. TV Horizonte recebe homenagem e encontro nacional de comunicação e ainda confira a programação do jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. O mês de agosto é dedicado à vocação sacerdotal, diaconal, familiar, religiosa e leiga. Momento da Igreja refletir sobre o desafio de promover e formar discípulos que respondam à vocação. No dia em que a Igreja Católica celebra São João Maria Vianney, o cura d'Ars, em 4 de agosto, também é comemorado o Dia do Padre. Momento de lembrar os milhares de homens que dedicam sua vida ao Ministério Sacerdotal. A Igreja recorda, portanto, a vocação, o chamado ao Ministério Ordenado, especialmente os párocos, aqueles que estão às frentes das nossas comunidades, com a missão de serem os primeiros servidores, congregando na comunhão, na unidade, as diversas pastorais, grupos e movimentos, para que essas comunidades sejam realmente espaços de evangelização, de testemunho da fé. De acordo com o vigário episcopal, o fiel deve ver o padre como aquele que abraça o sacramento, em favor das comunidades, especialmente cuidando dos mais pobres, mas, apesar do dom, é um ser humano. Não é uma pessoa dotada de uma vida sobrenatural, mas traz também a sua humanidade, isso é importante, para compreendermos também que o padre precisa ser compreendido, e também traz a graça própria deste sacramento, que é um dom que lhe é conferido para o serviço dos outros. Para celebrar o Dia do Padre, o melhor presente é a oração. Rezar por todos os padres, para que continuem fiéis, para que sejam corajosos, os testemunhas do Evangelho, e não desanimem, porque são grandes os desafios da missão, e ao mesmo tempo perceber o dom e a riqueza que é o Ministério Presbiteral. TV Horizonte recebe a homenagem durante o 4º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação e o 2º Seminário Nacional de Jovens Comunicadores. O evento foi promovido pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e realizado em Aparecida. A Noite Cultural recebeu o nome de Festa da Comunicação da Igreja. Os grandes nomes da TV Católica foram homenageados como reconhecimento pelo trabalho precursor na mídia. Fundada há 16 anos, a TV Horizonte recebeu um troféu como reconhecimento pelo trabalho pautado em valores éticos e cristãos a serviço da evangelização. A coordenadora da Pastoral da Comunicação na Arquidiocese de Belo Horizonte, irmã Alba Veiga, recebeu o prêmio em nome do arcebispo Dom Valmor e agradeceu a homenagem. Com certeza, Dom Valmor estaria muito feliz em estar aqui conosco nesse momento. Felizmente não pôde, mas eu digo assim, como ele sempre começa nas suas homilias, nas suas falas, diz assim, amadas irmãs e amados irmãos, muito agradecida a CNBB e muito agradecida a todos os que participaram e que estão contribuindo para a entrega para esta solenidade e esse momento tão rico e tão denso de bênção, de luz, de graça e de esperança. Milhares de peregrinos participaram da abertura do jubileu de Nossa Senhora da Piedade no último domingo. São dois meses e meio de comemoração e a expectativa é que a restauração da ermida da padroeira fique pronta até o dia 12 de outubro para o encerramento do jubileu. O frio e a chuva não desanimaram os fiéis que participaram da Romaria Vicentina ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. O encontro marcou a abertura do jubileu da padroeira dos mineiros. É a proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do Estado de Minas Gerais, celebrando este ano 54 anos que ela vai aí com seu manto sagrado, derramando graças abundantes sobre o povo mineiro. As peregrinações ao Santuário são realizadas há mais de dois séculos. O local recebe 150 mil visitas por ano, a maior parte delas durante o jubileu. As paróquias e grupos da arquidiocese organizam caravanas para celebrar a padroeira e nesta época há visitas em todos os finais de semana. No sábado, dia 9 de agosto, os alunos do Colégio Santa Maria terão seu encontro, das 11 da manhã às 4 da tarde. A peregrinação da juventude, no dia 15, data da Assunção de Nossa Senhora, é uma das mais aguardadas. No dia 28, a festa é da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. No dia 30, mais de 8 mil pessoas são esperadas na peregrinação do Terço dos Homens. A festa termina no dia 12 de outubro. A expectativa é que neste dia, a ermida da padroeira, que passa por restauração, já esteja pronta para receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, acompanhada por uma procissão. Com certeza, é o que estamos todos esperando, a reabertura, a reinauguração da ermida da mãe padroeira. Ali na ermida está o coração do povo mineiro, com esse grande tesouro, que é a imagem da mãe da piedade, uma obra do mestre Aleijadinho, contemplando também os seus 200 anos de história, nos deixando esse legado da mãe padroeira, aqui no topo dessa montanha, coração de Minas Gerais. A programação completa do Jubileu você acompanha pelo site arquidiocesebh.org.br. A Igreja São José, no centro de Belo Horizonte, está em reformas há dois anos. Atualmente, a equipe de restauradores trabalha na área externa e na Capela dos Missionários Redentoristas. Hoje, é esta Igreja São José conhecida pelos mineiros, mas após a restauração, ela voltará a ter a pintura original, de 1912. Resgatar as pinturas, através da recuperação, da reintegração, foi um resgate muito além do templo físico, mas um resgate da história da cidade e do povo de Belo Horizonte. E as pinturas já atravessavam 100 anos e apresentavam desgaste e precisavam dessa intervenção. As obras foram iniciadas há dois anos. Na parte interna, já foi concluída. Tudo é realizado com a contribuição dos fiéis, por meio da campanha São José 10. A participação dos fiéis, daqueles que gostam da Igreja São José, nesse processo de restauração. Não tivemos nenhuma verba pública ou de empresa, mas simplesmente do povo simples que frequenta a Igreja São José, que acredita nesse projeto. Da mesma forma, agora na segunda fase, contamos com a colaboração de todos, através da campanha São José 10, para levar adiante esse projeto de restauração da fachada da Igreja. Outra preciosidade da Igreja São José está aqui dentro do Convento dos Missionários Redentoristas. É esta capela de 1900, mais antiga do que a própria igreja. E toda esta pintura estava escondida debaixo de pelo menos três camadas de tinta. É uma pintura muito bonita, cria um ambiente de oração especial e também de rara beleza. E agora tem essa fase importante de resgatar também a história do convento. A previsão é de que toda a restauração seja concluída em maio de 2015. Papa Francisco lembra o centenário da Primeira Guerra Mundial e pede o fim da violência em zonas de conflito, como Iraque, Oriente Médio e Ucrânia. Ao lembrar o centenário da Primeira Guerra Mundial, o Papa renovou o apelo de rejeição à guerra. Francisco apelou aos fiéis para unire-se a ele nas orações pelo fim dos conflitos no Iraque, Oriente Médio e Ucrânia. O sumo pontífice se emocionou ao falar das crianças. Penso, sobretudo, aos filhos que se tolge a esperança de uma vida digna, de um futuro. Filhos mortos, filhos mortos, filhos mortos, filhos mortos, filhos mortos, filhos mortos, como giocatoli, resíduos idélicos. Bambinos que não sabem sorrir, afirmam-vos, por favor. Eu lhe pedo com todo o cuore. É hora de se afirmar. Afirmam-vos, por favor. A Catedral Cristo Rei está sendo construída com o apoio de milhares de fiéis. Uma das maneiras de contribuir é por meio do projeto Praça das Famílias. Quem participa faz uma homenagem especial aos familiares. O casal Paulo Henrique e Fátima Zeredo esteve pela primeira vez no terreno, depois que as obras da Catedral Cristo Rei foram iniciadas em 2013. Eles não têm dúvidas sobre a importância do novo templo para o Brasil. Belo Horizonte tinha que ter uma catedral para poder congregar todas essas paróquias que nós temos. Nós temos grandes paróquias com muitos fiéis, mas existia a necessidade de um local próprio nosso. É tão bonito a gente também ter um lugar para acolher e, quem sabe, futuramente até o nosso Papa, né? A família Zeredo colabora com a construção, apoiando o projeto Praça das Famílias, espaço externo da Catedral, com um grande terço. Em cada conta, haverá os nomes daqueles que contribuíram com as obras. Uma homenagem de fé. Eu achei maravilhoso o terço, né? Na praça, e onde vai também muita gente se reunir para fazer oração do terço, caminhando, né? E também por ser mais uma contribuição para ajudar essa obra a ficar pronta mais rapidinho, né? Para nós é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande podermos contar, ter nossos nomes gravados lá na praça. Isso nos toca sensivelmente o coração. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri